Oi gente, hoje eu vou começar o vídeo assim, um pouquinho diferente, mais descontraído, porque eu vim aqui fazer o tour da minha penteadeira pra vocês, que faz tanto tempo que eu tô pra fazer e tem muita gente me pedindo também, demorou, mas chegou gente, então eu vim aqui fazer o tour da penteadeira, não tô muito arrumada, porque o foco do vídeo vai ser a penteadeira, as coisinhas que aqui eu vou mostrar pra vocês, então se você quiser ver como que é a minha penteadeira, as minhas ideias de decoração e de organização, é só continuar me assistindo. Então gente, essa daqui é a minha penteadeira, que vocês veem nos vídeos aí, vocês só conseguem ver essa parte, né, essa parte aqui, quando aparece no vídeo, então vou mostrar aqui com detalhes pra vocês, se aparecer alguma bagunça aqui em volta, gente, não reparem, ó, tipo caixa, bagunça aí do lado, não reparem, porque aqui no quarto, a única parte que tá organizada é essa daqui, de resto tem um armário desmontado, tem um monte de caixa, um monte de baguncinha aqui, então não reparem que ainda falta arrumar tudo, o único cantinho que tá bonito é esse daqui, tá? Então aqui, ó, gente, esse daqui é o tapete, aquele tapete lindo, fofo, que eu mostrei pra vocês, ó, no vídeo de comprinhas, meu tapete peludinho, que eu comprei no Carrefour, lindo, 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 uma ótima dica aí, que eu acho que dá um super charmezinho pra colocar na penteadeira, ou do lado da cama, essa daqui é minha penteadeira, gente, ela é considerada uma penteadeira escrivaninha, que você pode usar como penteadeira, e como escrivaninha, eu comprei ela no Magazine Luiza, tá? É, não reparem ali, ó, que tá faltando o espelho da tomada, que ainda falta colocar, mas enfim, eu não ia ficar esperando ter isso daí, só pra poder gravar pra vocês, senão ia demorar mais ainda, tá? Então essa daqui é minha penteadeira, depois, se vocês quiserem, eu deixo o modelo dela aí na descrição do vídeo, e assim, a princípio vai parecer mais uma escrivaninha, tá? Mas aí o que que vai acontecer? Você colocando vidro, colocando um puxador diferente, ela já dá uma outra cara, uma cara mais de penteadeira mesmo, tá? Então aqui, gente, ela tem acho que 1,36, tá? O tamanho dela, a largura, 1,36, então ela é grandinha, não é aquela menorzinha, não. Se for pra um ambiente menor, fica grande. Ela veio com a opção de montar aqui, olha, as gavetas desse lado direito, ou do lado esquerdo, você pode montar como quiser. A gente mesmo montou, dá pra ir se virando com o manual, que não é lá grandes coisas, mas a gente vai se virando, né? Então eu decidi montar as gavetas aqui, do lado direito. Coloquei esses puxadores aqui de rosinha, gente, olha, vou mostrar aqui de perto pra vocês. Eles são muito bonitinhos, e a gente encontra, a gente vê em todas as penteadeiras, tem esse puxador de rosinha. Eu comprei ele na Casa da Arte, paguei um e pouquinho em cada um, gente, então é super baratinho pra não ficar aquele puxador com cara de escrivaninha mesmo, né? Mandei colocar, mandei fazer, né, um vidro pra colocar aqui em cima. Que é muito, muito, muito importante. Uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem montar a penteadeira de vocês, eu acho que independente de como seja, uma mesinha, qualquer coisa, muito importante ter um vidro em cima, porque como ela é branca, se qualquer coisinha que cai, só da gente passar um blush, já voa pó, começa a manchar, ficar encardido, depois fica super difícil. Então, é, mandei fazer esse vidro aqui num lugar só de vidro, que trabalha só com vidro, pra poder colocar aqui em cima, tá? Fica bem mais fácil pra limpar e tudo mais, né? Pra limpar, pra... Pra deixar tudo bonitinho aqui em cima. Esse daqui é meu espelho camarim, que eu já fiz um vídeo mostrando como que eu fiz ele. Vou deixar aí pra vocês assistirem, porque ele era um espelho comum, ele era um espelho, assim, com a moldura marrom comum. Comprei no Carrefour também. Aí eu pintei, com a ajuda do meu namorado, a gente colocou as lâmpadas, fez a adaptação aí com as lâmpadas, e uma coisa super legal que eu vou mostrar aqui pra vocês. não reparem na bagunça que vai aparecer ali, eu vou tentar esconder. Aqui, ó, aqui por trás, além aqui do botão liga e desliga, ó, do botão liga e desliga, ele colocou pra mim, que eu adorei, gente, um dimmer, ó. Tá vendo aqui? Então eu consigo controlar a intensidade da luz, ó. Então eu vou controlando aqui, ó, vai ficando super forte, super forte, super forte, ó. Muito forte, eu consigo deixar ela mais fraquinha, que é muito bom pra determinados momentos, né, quando eu vou gravar vídeo, eu deixo ela mais fraquinha, quando eu vou me maquiar, eu deixo ela um pouquinho mais forte. Aí tem o botãozinho liga e desliga. Pra quem entende um pouquinho de elétrica, vai conseguir facilmente fazer essa adaptação aí no espelho, tá? Tô metade pijama, metade vestida. Porque, né, gente, não precisava estar super arrumada hoje. Então aqui é esse espelho, o meu espelho, que eu gosto muito dele, gente, sou apaixonada por esse espelho. A cadeira é o seguinte, como eu mostrei pra vocês, ó, essa cadeira, gente, ó, eu comprei na Etna, tá? Uma cadeira comum, mas é legal porque ela tem encosto, então dá pra ficar mais confortável. E essa daqui é aquela capa de almoçada que eu mostrei no vídeo de comprinhas de decoração pra vocês. Lembra que eu falei que eu tinha uma ideia? Então, aí o que eu fiz? Coloquei aquelas almoçadinhas de... Pra colocar na cadeira mesmo, aqui é só espuminha. Coloquei aqui dentro pra ela ficar no formatinho, ó. Então eu deixo ela aqui, pra poder sentar. E o que eu ainda não consegui fazer, que eu tô deixando só aqui jogada por cima por enquanto, é no encosto. Porque como a capa de almoçada é um pouquinho menor aqui, ó, do que a cadeira, então eu não consegui abrir a capa e encaixar. Então eu vou ter que adaptar, pedir pra fazer aqui uma tirinha de cada lado de algum tecido, assim, cinza, mais ou menos dessa cor, pra eu poder encaixar, né? Enquanto isso eu tô deixando só ela assim jogadinha e já fica assim super fofo, ó, combidou com o tapete, né? Então agora aqui em cima, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas três gavetas aqui, ó, elas são bem boas. Vou mostrar o que eu tenho, como eu deixo aqui dentro, ó. Aqui eu deixo os organizadores da Santa Clara, que a gente recebeu, pra organizar algumas coisinhas, que eu acho, assim, bem legal deixar mais organizadinho, deixar tudo jogado aí dentro da gaveta. Então eu tenho aqui algumas máscaras de cílio, tenho algumas bases. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado mostrando as minhas maquiagens. Tenho algumas sombras aqui, sombra, sombra. É... Alguns glitters. Tenho... Aqui o Curvex. Então aqui essa primeira gaveta fica assim, mais organizadinha. Gente, eu não tenho muita maquiagem, não. Eu tenho assim o necessário, tá? Às vezes vocês veem esses vídeos com aquelas coleções imensas de maquiagem, eu não tenho tanta coisa assim. Então o mais tem, acho que é blush, contorno, porque de resto eu não tenho muita coisa, não. Então aqui, ó, deixei duas... Essa caixa é uma caixa comum, uma caixinha comum que eu deixei ela aberta pra... Sem a tampa, né? Pra pôr algumas coisinhas. A tampa dela é essa daqui, que tem algumas outras coisas que eu deixei pra... Pra deixar mais organizadinho também. Então aqui eu tenho... É... Bronze. Tenho contorno. Tenho iluminador. Aqui tem algumas sombras. Algumas paletinhas, gente. Essas são todas as minhas paletinhas. Eu não tenho tanta coisa assim, não. Aqui o meu Blur. Da L'Oreal, que é muito bom. Aqui o bronzer da Catarine Hill. Corretivo. Um apontador aqui. Não tem tanta coisa assim. Aqui embaixo eu deixo alguns esmaltes. Deixei os outros dois organizadores que sobraram aqui pra colocar alguns esmaltes também. Tem lencinho demaquilante. Tem um isqueiro pra acender a velinha que eu deixo aí em cima. Tem lencinho removedor esmalte. Tem aqui essas esponjinhas de queijinho que eu ainda nem usei. Aqui tem aquelas embalagens que vem no pincel que às vezes eu deixo... Eu guardo pra quando precisa às vezes levar no pincel. Aí eu coloco na embalagenzinha dele de novo. Tem aquelas pedrinhas aqui, ó, gente. Que eu adoro colocar essas pedrinhas em todo lugar, ó. É muito legal. Qualquer lugar que você coloca essas pedrinhas dá outra cara. Dá todo um charmezinho. Então aqui são algumas coisinhas de unha que eu deixo. Tá? Então vocês podem ver que aqui, ó, a gavetinha tem até aqui um espacinho legal pra organizar algumas coisas. Aí indo aqui em cima, eu tenho aqui, tem um potinho, tem um monte de coisa misturada. Tem colar, tem um monte de sachêzinho desses que a gente ganha em feira, em algum evento de cabelo que eu deixei aqui em cima pra lembrar de usar, né? Senão eu nunca acabo usando. Aí aqui, ó, tem as minhas coquinhas coquinhas lindas que eu uso mais pra decorar do que qualquer coisa. Tem aqui um alquim gel muito fosco que eu ganhei da minha mãe, ó, que ele tem, ele tem, é tipo um negocinho de esfoliar, não sei. Ó, micro esferas de aloe vera e vitamina E. Então eu deixo aqui um alquim gel. Tô até com preço aqui ainda. Aqui eu tenho aquelas, aquelas boquinhas de, tipo um lip balm, né? Um brilhozinho pra passar na boca. Aqui, gente, esse quadrinho fui eu que fiz com a ajuda das minhas cunhadas e da minha sogra, que elas que me ensinaram a fazer. Muito legal, ó, é de mosaico. Ficou lindo, lindo, lindo. E aqui em volta é pátina mexicana que eu até quero fazer uma daquelas letrinhas de MDF com esse efeito pra mostrar pra vocês que, olha, fica super legal, dá um efeito super bonitinho, né? Eu adorei pra deixar aí na decoração. E aqui, gente, são os organizadores da Santa Clara também. Eu não coloquei com aquele, com aquelas pecinhas que vem. Nossa, tô cansada. Credo. Deixei com, assim, soltinho mesmo. E, gente, aqui são todos, quase praticamente todos os meus batons são esses aqui. Eu não tenho, não sou a louca dos batons, apesar de gostar, não tenho aquele monte de batom. Mesmo com vontade de ter, né? De experimentar, eu tento me controlar e ter, assim, o que eu sei que eu vou conseguir usar. Então, tem alguns que eu levo na bolsa, tem outros que eu levo na necessaire, mas a maioria tá aqui. Aqui são os batons líquidos, aqui são os de base, aqui são alguns outros também. Então, praticamente todos estão aqui, não tem muito, né? aqui tem esse porta-vela super focinho, tá com uma velinha que ela tá meio que acabando já. Gente, eu ensinei a fazer esse porta-vela e um outro que eu vou mostrar ali pra vocês. Vou deixar o vídeo aí pra quem quiser ver que é uma ideia super legal com coisinhas que a gente pode, que a gente tem em casa mesmo. Fica muito charmosinho, ó, como vocês podem ver. Aí aqui, ó, tem os meus dois baldinhos. Esse baldinho aqui eu deixo lápis de olho, tem delineador em caneta, tem delineador em gel também da Vivay, lápis corretivo, alguns lápis de boca. Aqui é uma outra, um outro baldinho que eu já mostrei pra vocês também em vídeo de comprinha que eu deixo pra acender velhinha também, né? Tipo um monte de velhinha aqui em cima. Essa esponjinha que eu comprei que eu deixo aqui pra decorar também, ó, muito fofinha. Uso mais pra decorar. Aí aqui são os meus porta-pincéis que são de cachepô, é um cachepozinho que é todo de espelho. Aí, gente, olha que legal. Eu coloquei, coloquei aquelas perolinhas em volta, ó. E olha como ficou legal, como deu assim todo um charmezinho. Nem parece, né? Parece que eu comprei assim, ó. Tá vendo? Tá ressentindo aqui em a mão, não parece, não tá aparecendo, mas é espelho, ó. Então eu coloquei aqui as perolinhas e olha como ficou bonitinho. Ah, tá refletindo ali a luz. Deixa eu vir pra cá. Ó, tá dando pra ver aqui melhor, ó. Então aqui eu deixo meus pincéis de olho, os pincéis menores. Aqui eu deixo o pincel de rosto, os pincéis maiores. Esse daqui todo mundo me pergunta que é de contorno, é do AliExpress. Comprei ele no AliExpress. Muito legal esse pincel. Então tem alguns pincéis. pincelzinhos. Aí aqui tem o outro porta-vela que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, que eu mostrei no vídeo junto com aquele outro. Essa ideia aqui, ó. Usei essas pedrinhas também. E olha como fica legal. Isso daqui é um copinho, gente. Copinho de geleia, copinho que a gente tem em casa às vezes. Na maioria das vezes a gente tem em casa, não precisa nem comprar. Aqui tem um potinho desse meu de brigadeirinho que eu adoro. Super bonitinho. Ainda não tem nada dentro. Tô deixando aqui pra decorar. Aqui tem meu lixinho que a Mariana me deu. Esse quadrinho aqui que eu tô deixando aqui por enquanto. Eu nem tirei ainda do plástico. Que eu achei que ficou bonitinho. Enquanto eu não faço a parede de quadrinhos, tô deixando aqui pra decorar e achei que ficou super legal. E aqui eu tenho aquela minha bandejinha que eu mostrei num vídeo de comprinhas também. Com alguns perfuminhos aqui que eu que eu uso mais. Aqui tem um hidratante pro rosto da Katarina e Rio que a gente ganhou que eu deixo aqui pra usar. Tem uma águinha termal. Tem esse perfuminho muito gostoso aqui da Giovanna Baby. Tem esse daqui, gente, que é aquele rock da Shakira que é muito bom. Tá acabando. Muito, muito bom. Esse daqui que é mais de sair, né? Que é o Hipnose que é mais forte, marcante. Esses dois assim mais pro dia a dia que eu uso da Avon. Esse daqui da Natura Todo Dia que é muito gostoso também. Então aqui é tudo que eu deixo aqui em cima da penteadeira, ó. Todas as minhas coisinhas aqui. Aqui, gente, esse ursinho aqui, ó. Ele tá sentado aqui em cima que eu deixei ele aqui sentado. Na verdade, ele fica sentado no lixinho, mas aí eu mudei ele um pouco de lugar pra deixar ele sentado aí no espelho que fica super bonitinho, né? Então tá aqui. Essa é a visão aqui da penteadeira. Não tem muita assim coisa pra mostrar, mas se vocês quiserem ver com mais detalhes a minha coleção de maquiagem, é que é pro vídeo não ficar muito longo, né? Já tá dando aí quase 20 minutos pro vídeo não ficar muito longo. Eu vim mostrar com detalhes a penteadeira e as diquinhas aqui pra vocês, né? E se vocês quiserem que eu mostre, sei lá, a minha coleção de maquiagem, meus batons, essas coisas mais detalhadamente, é só comentar aqui embaixo que daí eu faço outro vídeo aqui pra vocês. Nossa, tô toda suja que minha maquiagem já tá uma beleza. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do meu tour pela penteadeira. O que vocês quiserem deixem aí nos comentários que eu faço, que eu respondo aí pra vocês. Vou deixar os links aí também dos vídeos de comprinha de decoração que foram dessas coisinhas aqui que eu mostrei pra quem quiser saber onde que eu comprei e mais detalhes. Vou deixar aí pra quem quiser saber, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal pra quem tá chegando aqui agora. Não deixem de avaliar o vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!